Boa noite caros espectadores e bem-vindos ao último jogo por hoje da LiliReviews E-Razer League of Legends Winter Cup. Eu sou o CandySucks novamente. E eu sou o Shinobi! E como já devem ter reparado temos aqui um emplá... quero dizer um colega. Um colega, um caro colega de quem eu gosto muito. Eu gosto imenso, o Shinobi é um gajo fixe. É, nem deixa acabar as frases nem nada. Acabar a frase é muito main stream. Estou a brincar, estou a brincar. Vamos apresentar as equipas antes de mais nada, caro amigo. No canto azul, aliás do lado azul, Blue Team, temos os Team Sem Medo. E do lado roxo, vamos ter uma equipa que eu infelizmente nunca tive a oportunidade de ver. Mas que dá pelo nome de Blood and Beyond, portanto isto promete. Com um nome assim tem que fazer os oponentes sangrar. Nem que seja... AP. Ah, seja. Podem jogar todos de Talon. Não sei se dá mas... Olha, isso é um bocado estranho. Acho que é o único que dá apoio mas daí... bem. Vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui. Esperar até ao fim da cena. Do lado dos Team Sem Medo vimos uma pique no Chaco. Ou vemos uma pique no Chaco. Será um pouco... um tanto ou quanto estranho. Ver um Chaco a ser escolhido num jogo de um torneio mas... É logo o first pick. Podia ter escolhido o Shen também. Também podia ter escolhido o Shen, exatamente. E as pessoas também andam a desistir do Rise... do Ramos. Isso. Sim. Sim, por acaso. Não tenho visto muitos Ramos não. Pelo menos a nível dos torneios nacionais. É de qualquer das formas o Chaco a ser escolhido para o lado dos Team Sem Medo. Seguido dos piques de Janna e Trundle para os Blood and Beyond. Após estas piques foi logo escolhido o suporte e o AD Carry também dos Team Sem Medo. Que é a Sony e o Kog'Maw como podemos ver. Agora do lado dos Blood and Beyond já está o Graves escolhido. E o par dele. E o Messoraken. O que é que será que é melhor para dar suporte a um Graves? Para dar suporte a um Graves? Sim. Neste caso depende sempre do que é que está do lado de lado. Por exemplo, se for contra uma time bastante agressiva. Ou se for contra uma comp bastante agressiva. A Soraka é das melhores opções que existe. Se for uma comp mais passiva. Um Taric é sempre bem escolhido. E agora já tens ali o Shen. Sim, está lá o Shen, exatamente. Sobre uma comp mista por assim dizer. Eu creio que... Bem, mas a Soraka... espera lá. Janna e Soraka. O que é que se está a passar aqui? O que é que se está a passar aqui? É uma Soraka meio. Janna e Soraka? Não. Espera lá. É a Janna DPS. É a Janna... Um novo tipo de Janna introduzido pelo... Alto e Parabile. É o novo estilo de Janna introduzido pelo Ossalot. Que é a Janna meio para partir do... O que é que nós vamos ver aqui hoje? Isto aqui é qualquer coisa que não bate certo. Mas de qualquer das formas... Do lado dos teams da meta vimos também a pick do Shen e do Victor. Victor que não... Não é costume ver também. A passo que... Do lado dos... Dos Blood and Beyond a last pick foi mesmo o... Sim. E entretanto... O que é que me dizes de tentarmos ver as runas desta gente todas? A Janna... A Janna vai com runas mesmo de... Suporte. Acho que é a Soraka que vai meio. Já vamos analisar isto tudo. Entretanto... O Chaco que irá para a jungle do lado dos teams sem medo. Vai utilizar 13 de Magic Resist. 8.6 de Physical Damage. 13 de Armor. E 12 de Armor Pen. Sinábis queres ver o jungle? Estou a ver o jungle. Estou a tentar encontrar o jungle. Agora deu para ai. Estava a ver a... Opa! Ora o John John... Vai para a jungle... Com... Ipa! Mais 57 Magic Ban. 6.8 de Psychical Damage. 13 de Armor. 14 de Armor Penetration. E 24 de Magic Resist. 57 ou 5.7, caro amigo? 0.57. Ah, 0.57. Não ouviu... Não ouviu 0. Não ouviu 0. Mas sim. Nem tu nem ninguém mas pronto. Entretanto... O Shen do lado dos teams sem medo irá com 13 de Magic Resist. 15 de Physical Damage. E 13 de Armor. O Shen vai top. Portanto o top deve ser o Singe. Deve ir carregado Magic Resist para a cabeça. 13 de Magic Resist. Mais 13 de Armor. 8.5 de Magic Penetration. E 4.5% de Movement Speed. Portanto muito normal para o Singe. Não é mais. Não é mais. Do lado dos teams sem medo o Kogumov vai utilizar 13 de Armor. 15 de Physical Damage. E 5.7 de Attack Speed. Ou 5.7 de Attack Speed. Ou 5.7 de Attack Speed. E 13 de Armor. E 25 de Armor Penetration. O Victor... Parece-me uma uma ideia toda. Não é não senhor. Até mesmo para manter os Stacks do... Ah mas agora não Stacks com os Auto-Ataques. Já fui corrigir isso. Pois. Eu ainda vivo no passado para todos os efeitos. O Victor vai utilizar AP de Mana Regen. 14 de Ability Power. 13 de Magic Resist. 8.5 de Magic Pen. E 3.7 de Mana Regen. Perfeito. A contra... Contra o Victor deve ser a Soraka. Suponho eu. Muito possivelmente sim. Tem AP com Magic Regen. 3% de Movement Speed. Mana Regen por 5. Mais 10. Magic Resist a 1.2. Magic Resist no level 18 a 21. E Magic Pen Atration a 10. Portanto isto. Isto no meio aquele Silence vai ser o terror. Vai ser bastante agressivo. Vai ser senhora. A Sanda vai utilizar 5.3 de Ability Power. 3.0 de Gold por 10. 13 de Magic Resist. E 3.7 de Mana Regen por 5. A Jana deve ir basicamente com o mesmo. 21 de Armor. 24 de Magic Resist. E 3 de Gold por 10. Eu quero ver esta Soraka no Meet. Por acaso já somos dois. Eu quero ver a Soraka. Quer dizer as vezes que eu vejo uma. Aquilo normalmente corre sempre mal. Pois. Por acaso estou bastante interessado nisto. Mas pronto. Nós vamos para um pequeno intervalo. E voltamos. Já já de seguida. Até já. Tchau. 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 O Sincel vai jogar com ela ainda a sair. Terá como ter Trundle pedregulho? Vamos ver agora exatamente o piloto era filth e o RapidBite não sair. Mas foi uma boa jogada da Soraka que no meio de dois decidiu ao invés de fugir. Arrecadar aquilo para ela. Sim, muito possivelmente ela não ia conseguir fugir tendo em conta. E cá em cima o Sincel novamente a ficar bastante long. Sim, sim. Foi uma brilhante jogada. Mas até o Sincel em cima também já se está a ver a fleet. Exatamente isto, tendo em conta que o Shen consegue recuperar HP. Tanto a bater em targets que tem o Vorpal Blade. Como a dar last hit com a própria Vorpal Blade. Mas olha, aqui há um item interessante. O Shen decidiu ir para o Recurve-Bow logo como primeiro item. Então vai direto para o Shen já. Muito possivelmente sim. A vida vai direto para o Eatsend. Isto vai ser interessante. A troca continua ao RS em cima do... Coitado, o Vitor deve estar a ver a vida por um canudo. Já está a ver o Scars por assim dizer. Exatamente, está a ver estrelas o Stark calling. Cá vai o Jon outra vez. E cá vai o Shackler a ser visto. Iiiiih agora, muito bem jogado. A apanhar o Jon antes de tempo. Entretanto, o Shackler vai mesmo... Qual são as equipas que estão a jogar? É os Team Sem Medo contra... Os Team Sem Medo contra as Blood and Beyond. Os Blood and Beyond, exatamente. O Trandall... Oi, o que é isto? Uma? Não. E o Trandall é contra uma prenda, mas... Com o Sum Medo em cooldown não conseguiu roubar o seu próprio grupo por assim dizer. Pois, com 3 segundos eu pensava que ele ainda tinha vindo agora da base. Pensei que tinha sido antes o Shen. Continua ali numa batalha... Ih, já está. Através Sins. A não conseguir. Eu acho que... Este Sins... Vai ter que escolher jogar um bocado à defensiva. Ainda mais. Snow Shen... Sai lá de cima... Um monstro. Lá em baixo... A Janna está a se encontrar... Uff! Vai ter que se gastar o... O heal... Para salvar o... O jungler lá em baixo. Mas... Living Artillery não ia deixar ficar quieto. Será que a continuo... Como se nada fosse no meio. A 144 de... A cada heal, portanto. Starcalling já dá para poder. Quanto é que dá um Starcalling de dano? 60 mais 6? Não é tanto... Neste caso não é tanto... O... O dano que dá. Mas sim a Magic Resist que tira. Podemos ver que o Victor achou bastante engraçado. Sim. Ao Deathray que o utilizou... Para trás. E o Ignite não sei se vai ser suficiente. E não... O Shen... O Shen mutou agora? A 12 de HP. Sim. O Shen utilizou ultimate para o Shaq. Usou ultimate e um Shaq. Possivelmente... Para tentar agarrar aquele aqui. E seria mesmo necessário que ele ficasse por lá. Tendo em conta que se o Shen tivesse chegado... Ligeramente mais cedo... O... O Shen... Não teria conseguido fugir. A 12 de HP. O Shen já sabe que consegue ganhar esta batalha. Apesar de não ter Ignite. Mas... Exatamente. Como podemos ver o damage output do Shen já é bastante grande. Pelo menos... Comparado ao do 5. Será que também já se foi embora? O Grace ainda vai à procura dele. Mas... Já não encontra nada. E entretanto... O Victor gostaria a fazer recall. Possivelmente nem sequer a olhar... Para... Para o seu próprio Neck. A Soraka interrompeu esse mesmo recall. Ele andou um bocado para trás e ficou parado. Como se nada fosse. Trandall a preparar-se para tentar agarrar... O Shen... Mas não vai ter... Não vai ter sido... O dano absurdo. O Shen está a dar. Meu Deus. Trandall down e provavelmente o Sines vai para o mesmo caminho. Muito... Muito provavelmente... Não. Sairá... Irá sair agora o Shadow Dash de... De cooldown. Mas... Ele a esperar. E muito bem jogado. Mesmo apesar do Fling... Uish... Mesmo apesar do Fling... Mesmo apesar do Fling... Hahaha... O Shen... A garantir aquilo. Assim não. Assim não. Assim não. O Shen a jogar extremamente bem é colocar-se dentro da bucha. Onde assim não tinha qualquer... Não tinha visão para lhe dar o auto-attack. Tendo assim a vantagem... Ih... Agora... Ultimamente a Sona a apanhar apenas a Janna. E o Graves está bastante low. Será que vai? Não. Não acertou com o Living Artillery e o Kog'Maw. Também não acertou a segunda vez. Mas... O Kog'Maw vai garantir aqui. E agora... Com os Auto-Tacks e um Lucky Crit, perhaps... A conseguir... O Last Hit no Graves que já estaria a fugir. Por acaso fiquei espantado com o dano que o... Que o Trundle acaba por levar... Da junção da Vorpal Blade e as duas... E a passiva do Shen... Fiquei por acaso pasmado com o dano absurdo que aquilo deu. Sim... Neste caso ambas as skills darão Magic Damage. E o... O Trundle tem apenas 40... Nesta... Nesta fase do jogo. Ele deve ter sido... Daí o facto de ele estar... A... A levar bastante... Bastante damage. Não só isso... Contudo... Mas atenção... Contudo a Soraka está... A garantir o meio. Para todos os efeitos sim. Mas foi muito bem jogado ali em cima. O Shen está a tirar muito dano. Não sei como é que ele deu tanto dano. Por acaso é algo que eu gostava de compreender. Nunca um Shen meu deu tanto dano. E agora há aqui uns queridos do Kog'Maw. O Trundle vem tentar... Ajudar a proteger a torre do mid. Oh... Com um bocado de sorte. A Soraka ainda consegue sacar... O seu ultimate. E... Não... Uff... Não... O... O Victor também não controlou... Ahn... Não... Neste caso ele atirou a Storm atrás da Soraka. E a Storm quando pega na Champion. Ou seja... Tu podes clicar... Escolhes a Storm... Sim... Clicas na Champion e ele segue o Champion. A questão é que... Ele segue o Champion mais devagar quanto mais longe tu estás da Storm. Terá sido provavelmente por isso que não conseguiu dar... O damage na sua totalidade. Sim... Porque senão era uma festa. Prendias a Storm... Pois... No meio do River. Ora agora vai para cima que eu vou para baixo. Hehehehe... Vambora... Vê quem é que anda para a Gui... Juca? Entretanto naí em cima vemos que o S no 5 continua. Como seria de esperar de um Champion de Semana como é o caso do Shen. Pronto... Agora... Mas como eu estaria a dizer ainda há pouco. Recordou-me agora. Diz, diz, diz. O... O Trundle levou esse damage todo. Por ter... 40 de Magic Rash. E também por estar... Portanto... 5 levels atrás do Shen. Entretanto cá em baixo vimos que a Janna fugiu... Bastante maltratada. Estará mesmo a ir a base. Bem... o Shen já... Já faz lives. Ou... Era cá em cima. Pois. Era lá em cima. O Shen já faz lives. Na Comunista pingou duas vezes, sim. Já será de esperar. O Shen está... Muito forte. E possivelmente... Se conseguir atrair o Truddle para a bush... Irá também conseguir levá-lo. Vamos ver agora o Pillar of Filth a dar-lhe o Slow. E o Shen fica a tancar os scripts. Será a pessoa mais sensata. A Janna morreu. Portanto cá em baixo a Janna acaba mesmo por morrer com um dive. E agora um ultimate. Ali um bocado... Ui agora é o Victor que está bastante... Bastante low. Vamos ver se será que... Consegue garantir aquele. Exato. O Shen agora a entrar por trás não viu... Aliás viu o teleporte do Singed. Mas eles não ouviram ele. A Sona... A Sona vai mesmo morrer. Exatamente. Está aqui o Fling. E entretanto o Shark com um hit. E o Living Artillery exatamente. A levarem também... Sim está a querer garantir uma kill. No genre. Algo que não vai acontecer tão vazio mesmo. Oh! Magnífico! Oh! Excelentes reflexos. Excelentes reflexos. Excelentes reflexos. A parte do Shen. Portanto aqui no meio do Victor ainda está... Bastante low. O Victor está-se a fur... Está-se... Está-se... Está-se a ver num sefoco sim. Está-se a ver apertado contra uma Soraka. Apesar da gente saber que depois a diferença... Do Magic Scale... De um para o outro... E agora... O Victor acaba por ganhar a troca. E agora... Se este Fling... Se este Fling por acaso tivesse sido... Dois centímetros de trás... O Shen ia parar debaixo da torre. E não sei... Até que ponto é que não seria uma kill. Ou... Neste caso... A primeira kill do jogo para ele. Aliás... A segunda. O Singed já teve uma kill. Tanto na botlane... Já voltou toda a normalidade. Tanto o Singed como o Shen. Já foram afastados de lá. E agora a Shack. Estará no mid. A Shack. Está-se a ficar... E o ultimate do Victor, cá está o Ignite também a ajudar. O Ignite também a ajudar a reduzir o heal e cá está mais um kill para o Victor. Aliás, a primeira kill, eu estou ali. Isto já são as horas. Eu estou a ficar velho, estou velho demais para isto. E a botlane a cair. Mas isto foi assim... Isto tem sido um jogo muito... Eu pensava que aquela botlane ia aguentar um bocado mais, mas o zone tem dado a garantir que não há descanso para ninguém. Exatamente, e o trundle agora a ficar-se tanto no mid. O dano. Sim, o Death Ray, como podemos ver, já está a retirar. Qual foi a spell que ele escolheu? Foi o vermelho, o Death Ray para lhe dar ainda mais dano. O Death Ray tira... Sim. Sim, 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 sim. Vai ser gancado agora. Volta para debaixo da torre, vai. Opa, opa. Exatamente, o damage... Do shell. Mesmo assim ainda é a tancar alguns hits da torre. E o Hora Trundle vai tentar fazer... Vai tentar vingar o seu colega, parece-me a mim. Enquanto que o Graves teria morrido nesta zona... O que é isto? Estas jogadas... Mas ainda assim... Não, não vai mesmo levar... Não leva ninguém o... O Shen. Eu acho que a equipa dos Blood, acho eu... Já entrou neste jogo, já entrou neste jogo que a mentalidade que ia perder só porque os outros são melhores. Isto foi um grande erro para eles. Ou porque tem mais hate. Ou porque tem mais hate. Ou porque tem mais yellow. Acho que isto foi um grave erro. E no meio... O Victor... Volui um... Um cheirinho de dor. Isto é... 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 Está mal... E agora... O Shen. Será que ainda funciona? Isto é garantir aquilo. Ui... Ui... Fala as duas kills shots. Não foi mal pensado. Mas falhou as duas e agora o Shen vai garantir que vai pagar por isso. Não tem o smoke screen para salvar. E... Se chegares a ver isto, eu estou a brincar, nada de... no hard feelings. Love you bro. Quem? O quê? O que estás a falar? Para quem? Para o Victor, se alguma vez chegar a ver isto, o impossível. Não, o Victor, claro, esteve ali... atarrascado, mas não foi... não jogou mal, garantiu que não morria, já por si é bom. Portanto, alguma troca de palavras no chat, que não interessa a ninguém, no entanto eu não sei tirar isto aqui. Vamos jogar a ver se... Ah! Ora, Areops. Isto não interessa ainda ao menino Jesus. Vamos ver o jogo tal e qual como ele é. 5 de agora, que... não, não foi encontrado pelo Shackle, vai conseguir acabar o piccolo. Uhu, passei despercebido, Macans. Parecia aqueles tropeitos, sabes, que escondes, os cogumelos do time. Os escondes mesmo bem e ninguém bate lá neles. Estou a ver, estou a ver. Estão tão bem escondidos que ninguém acerta mesmo neles. Estão tão bem escondidos que ninguém lhes acerta. Neste momento, como podemos ver a diferença, será... Já... Pronto. É grande. 24 capas de gol. É bastante grande. 23 e qualquer coisa, ou seja... Bem, acho que o Sin já se vai embora. Não será 20, será um Sin 14, mas... Agora, a já não utilizar o Munson demasiado atrasa, a não conseguir atirar o Shen para longe do seu colega de equipa. E o Shen é um demónio, como podemos ver. É que não caem nem por nada, podem estar todos a bater-lhe e ele não vai cair. Se não for um demónio, este tap, pelo menos, bastante endiabrado. Agora irá fugir, mas o Cogumel a chegar. Segundo a Cavalaria com o Red. Jesus, derreteu o Sin. E com certeza irá derreter tudo aquilo que ficará em range. O Cogumel este que... E agora o Graves vai... O Shen não ia falhar, mas... O Living Artillery, como podemos ver, no Cogumel ainda a levar o Trundle. O Synth foi ali derretido. Por um quê? Quatro hits do... Do Cogumel, sim. Do Cogumel este. E agora o Shen não dá-se do Shen a conseguir apanhar a Shen. E com o Ignite... E vai também a Soraka agora, será? A conseguir escapar-se do primeiro Living, do segundo... Do terceiro... E é quase... E o Silence, mas o Auto-Ataque. O Auto-Ataque a conseguir a kill. Aqueles dodges, man. Dodges. Exato. Isto é pure skill. Pure skill. E agora o flash... O flash... Do Graves, mesmo assim, ainda falha... E ninguém vai conseguir matar a minhação. O seu ultimate, o collateral damage. Se não, Cogumel estaria com certeza... E agora provavelmente vai-se ver tudo a fluido outra vez. A ver o Eker é cinzento. E aí vai ele. Oh, bom. Três hits. Cada um na casa dos muitos. E o Jon a entrar para... Uh. Ah, é só mesmo para entrar na batalha, ok. Já percebi. Neste cara será para dar o shield ao... Ao Sing. Ao Sing. Ao Shaq. Ou ao Shaq. Que era para ver se o Shaq saía. Exatamente. E o Shaq... Não é mesmo... Não. Acaba por levar a kill. Uma boa kill, uma boa kill. Aliás, uma double kill. Oh, não, não. A double kill nada. O Shaq matou o Trandon. Tu viste que foi o Shaq a matar depois o... Exato. Eu jogava que tinha sido a imagem a matar o... 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 O jogo a ser um pouco... Um tanto quanto... One sided. Por assim dizer. Foi one sided na top lane. E na block lane. Porque no meio até houve ali... No meio esteve... Esteve bastante equilibrado pelo menos. Esteve equilibrado. Até começarem os ganks do Shaq. O Sing. Em disto. Ele usou o teleporte para tentar apanhar a zona. A conseguir. Mas já está toda a gente para ajudar o... Opa... E o Sing a ver que o nesta parte está... Na vizinhança errada. Portanto,ヒle é do wrong neighborhood. Mas o Shen também não para de ir atrás dele. Sabe que o pode matar e vai garantir que isso acontece. O son bem choca. Exatamente. Tem agora um monsoon do género bem utilizado. Será que tem o Song? Em conjunto com o smoke screen do Graves. O Shen não para. Que tão simples junto a isso? Vamos fazer antes assim. Vamos seguir o Shen. Vamos seguir o Shen. E agora o slow mais ou não. A tentar o 10 Shen não vou seguir. Não consegue exato. Entretanto o Trandl. E o Soraka vai cair. Bastante low. Vamos ver se o Shaq vai conseguir matar o Trandl. E o ultimate. Exato crit crit crit. O Shaq acabou mesmo por conseguir matar o Trandl. Mas crit 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 no meio. Acabam por descascar a Soraka. Quase por completo e a Gena. Entretanto vamos agora ver. Possivelmente mais uma torre down. E o inibidor. Será causado. Será causado. E o Shen a virar outra vez. Mas ao sair do smoke screen. Já conseguiu matar a Soraka. E agora a Gena a ser apagada. E a nossa senhora. Isto é um dano já completamente. Astronómico. Será um dano absurdo sim. O Shen está com bastante damage. O Kog'Maw também. E não só o Kog'Maw também está ali. Agora o flash. O flash do Shen a ser queimado. Os Blood vão se ver outra vez. Numa situação de Ace. Living Artillery. E o Death Ray. A assegurar. Que o Trundle. Não iria conseguir passar. Para dentro da base. Portanto o Greves consegue uma kill. Será que vai conseguir a segunda. Dá mais um auto-ataque. E mata-se um ou outro. Numa graciosidade. De extrema. Por assim dizer. Uma troca de auto-ataques. Morremos os champions. Heroicamente. Nos campos de batalha. Agora o ultimate da Sonic. 387 de críticos. Seguidos. Crit. Crit. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora ao Sink. De correr atrás do Shack. Utilizar o Fling. Ao mesmo tempo. Que ele usava DC. E um item. Tirar um quarto de HP ao Sink. Isto não pode ser bom. Mais uns quantos hits. O Navalor do Sarak. Entretanto. O Trundle. A perder a cabeça. E a ser dizimado. Sará a cair. E agora irá o Grace. Com certeza. E o Grace. Calma. Ah. Eu a pensar que eles iam deixar o rapaz sossegado. Entretanto o Trundle. Ainda consegue um 1kg no Shack. E não haver aqui. Uma troca de palavras muito. Uh. Cogumaw. Um Cogumaw. Ainda a ficar viver a life steal. E consegue matar a Janna. Consegue mesmo. Matar a Janna. E entretanto estarão a fazer a bard. É o Shen que está a fazer a bard. É. Há ali. Simplesmente. Os. Le Champion. Le. Le Shen a garantir a guild. Não é necessário estar. Sim. Estou-te a dizer. Só para tu teres uma noção. Agora há aqui uma frase um bocado infeliz. Do Victor. Que acho que não havia necessidade. E as respostas depois. Uh. Acompanham a mesma lógica. Sim. Aquilo que acontece dentro de um jogo geralmente. Uh. Não reflete o que se passa fora do mesmo. Fogo de vista. Fogo de vista. Fogo de vista. E tenho a certeza que. Mesmo estando. Isto lá está. São palavras que saem no calor da. Da batalha por assim dizer. É. Fogo de vista. Eles ainda vão tentar defender o Nexus. Agora já não apoiaram o monsoio. Mas o dano. É simplesmente. Maziado. Ainda conseguiram parar-me. O Nexus ainda cai. Eu não sei se acabou. Eu não. Eu não sei o que é que eu ia dizer sobre este jogo. Não. Não foi um indivíduo. Não consigo. Não consigo encontrar as palavras. Então eu não consigo carregar noctal. Elas estão lá. Só não sei aonde. Não consigo carregar noctal. Não consigo. Ainda há pouco carreguei. E o jogo também tinha sido. Foi melhor zid. Foi pelo menos. Não foi assim. Tão unsided. Quanto este. Mas. Mas. Eu carrego a mesma. Eu carrego a mesma. Porque posso. Basicamente.